Não, o que eu quero dizer para os senhores é que a restauração da BR-343 é um compromisso que o Ministério teve com o deputado Silas. O mínimo que nós deveríamos fazer com o deputado Silas é cumprir os compromissos que nós tivemos com ele. O Piauí pode se certificar, pode ficar nessa certeza que essa reforma desse trecho vai ocorrer? Sem dúvida nenhuma, o nosso diretor técnico vai passar os dados técnicos de toda essa rodovia. Boa tarde, eu queria só complementar as palavras aqui do ministro do compromisso feito com o deputado Silas. E o DENIT informa que as licitações já foram concluídas do trecho da BR-343 em setembro. E estamos dando um ordem de serviço a partir de agora, do dia 23 de outubro. Fazendo isso, iniciaremos as obras que é numa extensão de 69 quilômetros e daremos por concluído com a empresa Jurema aproximadamente nesses seis meses. Então todos os buracos serão tapados, serão concluídos e aí daremos continuação para fazermos a restauração total do trecho. Só para concluir, em seguida será feito todo o recapeamento.